O peru é uma dança de animação das festas de reis, quando depois que faz a saudação, aí agora canta o lundu, aí agora vai para o terreiro, leva os instrumentos para o terreiro, e aí agora canta o peru para animar a festa, para todo mundo, mulher, crianças, adolescentes, jovens, para todo mundo ir brincar, para se adivestir também na festa, para não ficar só para o sulião que fazia a festa. O peru é uma dança de animação das festas de reis. Se eu soubesse de certeza a hora que meu bem passou, com a tela de adeiro, um cavalo estipado. O peru é uma dança de animação das festas de reis. O peru é uma dança de animação das festas de reis. Se eu soubesse de certeza a hora que meu bem passou, com a tela de adeiro, um cavalo estipado. O peru é uma dança de animação das festas de reis. O peru é uma dança de animação das festas de reis. O peru, 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 peru da bananeira, peru bebeu cachaca, pariu a noite inteira. O peru, 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 peru da bananeira, peru bebeu cachaca, pariu a noite inteira. O peru, 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 per Perú, Perú, Perú Perú, Perú